Depois de alguma dificuldade, finalmente a gente conseguiu chegar na Cascada de Tiatilho Essa queda d'água no meio do Parque Nacional Lanin, em San Martín de Los Andes Olha o visual O lugar é simplesmente show de bola Agora pra chegar aqui não foi muito fácil, a gente atravessou uma comunidade mapuche E eu estou coberto de lama Graças ao meu amigo Dario Que me fez tirar a moto dele, que ele fez questão de atolar em toda lama que ele podia Eu também atolei, foi uma aventura aqui só Mas faz parte, a natureza recompensa a gente Olha que lugar Muito lindo, né? Eu sou Rodrigo Venturas, petições solidárias pelas Curvas na América E ele, Dario Canizo, um pelotudo arrendino